Olha, o que foi planejado até aqui, a gente cumpriu. É claro que, e aí daqui a pouco vocês vão me perguntar, o Everaldo já tem um pré-contrato, mas o Everaldo está dentro desse planejamento. A gente sabe da dificuldade que é antecipar uma saída, a gente teve uma reunião bem positiva. Ainda é cedo da gente falar em carência ou chegada. O que foi planejado até aqui, ele foi executado. Também tem a chegada de um goleiro, o Matheus Pazinato, já foi falado aí. Ele chega em Belo Horizonte para fazer exame médico. Estou deixando as novidades tudo aqui para ver se vocês aliviam nas perguntas. Mas o Pazinato chega amanhã no Brasil para fazer exames médicos e está com a gente. Então, Pedro, o que foi planejado até aqui foi cumprido. E a partir daí, é claro que toda a composição do elenco, toda a organização de um elenco, ela passa por avaliação diária. E a janela fecha em abril, mas a gente com tranquilidade vai tomar a decisão que for necessária para chegadas ou saídas de atleta. O Matheus, então, vocês conseguiram adiantar? Houve algum pagamento nessa negociação? Houve um acordo e o Matheus também abriu mão de alguns valores para antecipar essa chegada. Houve um acordo entre os clubes. Há sim um acordo entre os clubes financeiros para a liberação do Matheus Pazinato. Então, isso aí a gente pode adiantar, sim. Ele chega amanhã, faz os exames médicos e a gente acredita que dê tempo aí até o jogo do final de semana, ele esteja apto e esteja no BID aí. Realizando os exames médicos, tendo tranquilidade. É o que eu sempre falo, né? Quando vocês me perguntam, está chegando fulano? Está chegando? Com muita tranquilidade, a gente só vai comunicar o acerto depois da assinatura. Mas ele vai fazer os exames médicos e correr com a documentação para sábado ele estar apto para o jogo contra o Cruzeiro.